Me fala um pouco desse lugar que vocês pesquisam esses quadros e que substâncias, aí eu vou usar a palavra, psicodélicas que estão sendo testadas para o tratamento da depressão. Basicamente duas. A gente tem trabalhado muito com ayahuasca, que é uma invenção indígena, cuja substância psicodélica que tem na ayahuasca se chama NN-dimetiltriptamina, ou DMT. Então a gente trabalha com ayahuasca, que é uma formulação que tem a DMT dentro dela, ou a DMT isolada. Então o que a gente começou a fazer foi, a partir dos efeitos da ayahuasca ou da DMT, a gente tentar entender o que ela fazia no cérebro humano. A gente começou a trabalhar muito com pacientes que têm um quadro específico, que são pacientes com depressão resistente ao tratamento. Isso é um termo técnico. O que isso significa? São pacientes que já tentaram pelo menos duas medicações antidepressivas e não responderam. Só para você ter uma ideia da gravidade desses pacientes, quando você procura um primeiro tratamento para depressão, você tem aí da ordem de 50% de chance de responder àquele tratamento. Se você não respondeu, você volta no psiquiatra, na psiquiatra, e ela vai fazer a ajuste de dose. Não respondeu ainda. Vamos mudar a medicação. Quando você muda a medicação, sua chance cai para 30% de resposta. Se você tentou duas e não respondeu, você tem 10% de chance de responder a qualquer coisa que a gente tem no mercado hoje. Ou seja, o corpo vai estreitando a possibilidade de responder a um tratamento por remédios, digamos, da farmacêutica tradicional. Exato. Então, esses foram os pacientes que a gente começou a trabalhar, primeiro com a Ayahuasca e mais recentemente com a DMT. A gente trazia esses pacientes para o hospital, fazia uma intervenção com esses pacientes no hospital e acompanhava os sintomas de depressão desses pacientes por alguns dias. O que a gente encontrou? Primeiro que existe uma resposta. Então, esses pacientes, uma boa parte deles, respondeu ao tratamento com a Ayahuasca. Mas aí tem uma segunda característica que é mais interessante ainda, que a resposta foi rápida. Então, um dia depois da intervenção, as pessoas já estavam melhores. Por que isso é importante? Porque todas as medicações antidepressivas que a gente tem no mercado hoje demoram na ordem de 15 dias para fazer efeito. Então, ter uma medicação com resposta rápida é importante. E os efeitos colaterais destas medicações? Os efeitos da Ayahuasca demoram ainda a ordem de 4 horas. Os mais conhecidos efeitos da Ayahuasca são vômito, náusea e diarreia. Então, muitos pacientes apresentam esse tipo de mudança. Dentro das comunidades tradicionais, isso não é tido como um efeito adverso. É um efeito de purga, de limpeza. De limpeza, né? De limpeza. E os efeitos, eu diria, mais importantes da Ayahuasca e das substâncias psicodélicas são essas experiências psicológicas e do campo emocional mesmo. que a gente tinha, por exemplo, alguns pacientes que chegavam para a gente e diziam, olha, nessas 4 horas que eu estou aqui com vocês, eu me senti como que fazendo 4 anos de terapia. Ou, eu odiei a experiência. Pelo mesmo motivo que eu odeio terapia. Hédito. Diga. Diga. Diga.